A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação Henrique Fernandes. Tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma coisa, a última das liberdades humanas, mas escolher a sua atitude em um determinado conjunto de circunstâncias, escolher do seu próprio jeito. Victor Emil Frankl, na obra O Homem em Busca de um Sentido. Inicia o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, apresentador. Temos falado sobre o tema dos valores, sobre a construção de uma vida significativa, porque focada, centrada nos valores. Uma vida que envolve não apenas a alegria, o contentamento, mas uma abertura total para todas as experiências, a dor, a perda, o sofrimento, e também o contentamento, o prazer, a alegria, o propósito, o significado. A vida é um todo. A vida é da ordem da complexidade e integra todas essas experiências humanas. O tema dos valores é um tema que tem sido amplamente estudado nos últimos, eu diria, nas últimas décadas, no campo da psicologia clínica. Há muitas abordagens acadêmicas focadas exatamente na necessidade que nós, seres humanos, temos de tornar os nossos valores muito claros, conhecidos, para que a partir disto possamos construir ações de compromisso, que querem significar ações baseadas, ancoradas em valores. Uma vida com propósito, com significado, é sempre uma vida que envolve ações específicas no aqui e agora da nossa vida, baseadas estas ações em valores. Aquilo que verdadeiramente importa, aquilo que tem, de fato, uma importância. Quando conseguimos fazer que a nossa vida funcione, opere, a partir desses valores, a nossa vida se agiganta, a nossa vida adquire um colorido, uma vitalidade, um propósito, os horizontes se alargam. Isso não significa necessariamente que não vamos mais lidar com problemas, dores, perdas, tristezas, longe disto. A vida envolve todos esses aspectos e, por isso, nós precisamos aprender a integrar tudo isto. Nós temos nos baseado, de certo modo, amigo ouvinte, nos estudos de um psicólogo da atualidade, muito respeitado, autor de várias obras, artigos de pesquisa na área da psicologia clínica, que é o doutor Stephen Hayes, que criou uma proposta de terapia, uma modalidade terapêutica, que se chama Terapia da Aceitação e do Compromisso, ou, utilizando a sigla em inglês, pelo seu significado diferencial, ACT, significa a ação, a Terapia da Aceitação e do Compromisso. É uma abordagem bem interessante, bem prática, muito rica no seu conteúdo, nas suas formulações teóricas e que tem ajudado os profissionais da psicologia a lidar com inúmeros desafios na área clínica, como os quadros depressivos, ansiosos e tantos outros desafios da área. Nós utilizamos um outro autor, que tem um livro bem interessante, muito agradável de ser lido, que é conhecido do doutor Stephen Hayes, que é o autor Rose Harris, que escreveu a obra Liberte-se, evitando as armadilhas da procura da felicidade. E nós vamos deixar como uma referência para o amigo que nos ouve, caso queira adquirir a obra, São os dois capítulos, 25 e 26. O primeiro se chama A Pergunta Essencial, e o capítulo 26 fala de Resolvendo Problemas de Valores. A Terapia da Aceitação e do Compromisso trabalha com alguns processos psicológicos que nos levam a uma flexibilidade cognitiva, o que vai nos possibilitar, precisamente, a construção dessa vida que vale a pena ser vivida. Isto quer dizer, de outro modo, o enfrentamento positivo, construtivo, maduro, dos nossos desafios existenciais, dos nossos problemas ou das nossas dificuldades psicológicas, como falamos há pouco, os quadros ansiosos, depressivos e tantos outros problemas e desafios do ser humano. Dois desses processos, da ACT, envolvem, exatamente, a capacidade, a necessidade de tornar os nossos valores bem claros. Nós, tomarmos consciência desses valores, de uma forma clara, objetiva, e a partir disto, construirmos ações efetivas, não são planejamentos de ações, são ações efetivas, no aqui e agora, baseadas nesses valores. O doutor Stephen Hayes chama isso de ação de compromisso, ou talvez pudéssemos dizer, uma ação valorizada. Claro que há outros processos que ele vai analisar e que o autor citado, Rose Harris, também desenvolve no seu livro. Mas hoje, amigo ouvinte, como dissemos, com base nesses dois capítulos, Vamos retomar o conceito de valor, para depois compreendermos, de uma forma mais objetiva, a relação que existe entre valores e emoções, que são coisas completamente distintas, mas podem ser associadas, emoções e valores. Mas o doutor Rose Harris, ele vai nos lembrar que valores são ações contínuas. É aquilo que você deseja continuar fazendo para o resto da sua vida. Portanto, o valor não é alguma coisa que você possa cortar da sua lista. Comprei já o arroz, pode cortar da lista. Não, não é isso. O valor são essas ações contínuas. Atenção para a palavra, a ação que continua, a ação que prossegue. Ele vai dar um exemplo. Viajar com os filhos nas férias, brincar na praça com os seus filhos, isso não é um valor, isso é uma meta. Agora, ser um pai amoroso, uma mãe amorosa, isso é um valor. Porque é uma ação contínua. Você não pode ter como valor, hoje, ser um pai amoroso e daqui a três anos mudar isto. Não, eu não valorizo mais isto, ser um pai amoroso. Houve alguma distorção aí no processo. E depois ele vai voltar a dizer que os valores também não são sentimentos. sentimentos, isso é importante, amigo ouvinte. Por exemplo, eu quero ser feliz. Isso é um valor? Não é um valor. Eu quero ser feliz. Eu quero me tornar confiante. Não é um valor isto? Poderia alguém perguntar. Mas isso não é importante? Sim, isso é muito importante. Absolutamente respeitável, mas pelo conceito que está aqui sendo colocado, não é um valor. Valor, como diz o autor aqui, valores são algo que eu quero fazer, não sentir. Então, eu quero ser feliz, não é um valor, é uma meta. Então, cabe aqui uma pergunta sugerida pelo doutor Harris. Se realmente eu me sentisse deste modo, quer dizer, feliz, relaxado, confiante, seguro, amado, respeitado, admirado. Se realmente, se de fato, eu me sentisse assim, qual seria o meu comportamento? O que eu faria de mais ou de menos? Como eu agiria? Quão diferente seria o meu comportamento? Essas respostas revelam os seus valores básicos. Isso é muito importante, amigo que nos ouve. Valor não é aquilo que eu sinto ou quero sentir. Valor é aquilo que promove uma ação. É aquilo que eu quero fazer. Poderíamos dizer também, aquilo que eu quero ser. Ou me ver. Eu me vejo assim. Eu quero me ver assim. Mas o foco é essa ação contínua. Isso faz uma diferença. Especialmente quando começamos a pensar na nossa vida. E como eu tenho lidado com a minha vida. Nas diversas áreas, no campo dos relacionamentos, das amizades, com relação à carreira, ao desempenho profissional, com relação ao meu caminho espiritual. Essa distinção entre metas e valores promove uma compreensão muito importante. E aí, ao longo do capítulo 25, ele vai nos convidar a fazer essas perguntas e essa autoanálise, digamos assim, ao longo dessas áreas da nossa vida. E no capítulo 26, resolvendo problemas de valores, ele vai sugerir alguns questionamentos bem interessantes, quando a nossa mente começa, de certo modo, atrapalhar um pouco esse trabalho de clarificar os nossos valores e construir ações baseadas nesses valores. Para dar a nossa vida, o sentido, o propósito, trazendo alegria, contentamento. Por exemplo, muitas vezes nós paralisamos quando surge essa dúvida. Não sei se estes são meus verdadeiros valores. Essa dúvida, esse questionamento. Ele sugere algumas atitudes. Depois, não sei o que quero. Não quero pensar sobre isso. Isso só vai me trazer decepção. Mas meus valores são conflitantes. E por aí. É bem interessante também esse capítulo, porque ele vai, como dissemos, propor algumas reflexões. Por exemplo, não sei se estes são meus verdadeiros valores. Como ele diz, esse é um demônio sorrateiro, que procura minar a sua confiança, fazendo com que você duvide de suas respostas. Então, ele propõe o seguinte, se houvesse um milagre e você automaticamente contasse com a total aprovação de todos aqueles que lhe são queridos e, portanto, não estivesse tentando agradar ou impressionar ninguém, o que faria e que tipo de pessoa tentaria ser? A resposta revela os seus valores essenciais, porque esclarecer o que realmente deseja para que você viva segundo os seus valores e não dos outros é um grande desafio e é algo que nós temos que fazer. E aí ele vai propor uma situação mais radical, mais contundente. Se você se visse numa situação limite, prestes a partir desta vida e sabendo que lhe restam poucos minutos, para quem você ligaria e o que você diria para essa pessoa? Essa sua resposta revela um valor. O fato, amigo, que nos ouve é que muitas vezes na vida há situações limite, mais contundentes, mais radicais, às vezes uma doença grave, uma perda dolorosa, aliás, qual a perda que não é dolorosa no campo das relações afetivas? Quando vivenciamos essas situações, é muito comum que venha lá de dentro uma certeza do que realmente importa nessa vida, o que verdadeiramente vale a pena. E aí nós suspendemos qualquer preocupação pessoal com o que o outro vai dizer, o que o outro vai pensar a meu respeito, se ele me aprova, se ele não me aprova, se ele me aplaude ou não me aplaude, se concorda ou não concorda, por um tempo. Quando estamos ainda sob o impacto dessas situações mais contundentes, mais radicais na nossa vida, isso não nos preocupa. Porque nós temos a certeza inabalável, inquestionável daquele horizonte de valor. Não temos dúvida, você já viveu isso, eu também, eu penso que todos nós, de alguma forma, em algum momento da vida, já vivemos isso. Ou situações contundentes e também felizes, por exemplo, o nascimento de uma criança, que pode ser o filho, o neto, um sobrinho muito amado, aquele nascimento muito esperado. E você vê aquele serzinho abrindo os olhos para essa vida tão desafiadora e tão encantadora ao mesmo tempo. Uma situação radical, quer dizer, de base, de raiz, contundente, nesse sentido positivo. Ali também não queremos agradar, não queremos aprovação, não queremos aplausos, queremos apenas viver o momento sublime, de profunda alegria, de profunda gratidão pelo nascimento daquela criança. Porque ali nós sabemos verdadeiramente o que importa, o que vale a pena, o que de fato nós queremos, porque dá um norte à nossa vida. Essa é a pergunta dos valores. Portanto, esse capítulo pequeno, como o anterior também, se torna muito rico por conta dessas reflexões e das propostas que ele realiza. E como falamos no início, amigo ouvinte, existe uma associação muito importante, muito clara entre emoções e valores. Isso também tem sido amplamente estudado nessas abordagens mais recentes no terreno da psicologia clínica. Há muitos enfoques, como por exemplo, a terapia focada na compaixão, terapia do esquema emocional, a já citada terapia da aceitação e do compromisso, a terapia comportamental, dialética, há muitas modalidades terapêuticas mais recentes que se baseiam de uma forma muito importante, digamos assim, nessa associação entre emoções e valores. E por que isto? Porque os valores são componentes centrais para que tenhamos propósito, significado e a capacidade de tolerar emoções difíceis como um meio para um fim. Esses estudos bem recentes nos ensinam que sentimentos de tristeza, ansiedade, raiva, solidão, eles habitualmente estão relacionados a coisas que nós valorizamos. Isso é importante, porque o mais comum no campo das reflexões psicológicas, em muitos enfoques clínicos, psicoterapêuticos, busca-se a raiz problemática, traumática, da tristeza, da ansiedade, da depressão, da solidão, o que sem dúvida tem importância, tem um significado, mas só isto pode se revelar um trabalho limitado, ou até limitante. Porque é possível, além dessa investigação, vamos repetir, de raízes traumáticas para os nossos desafios psicológicos, ou para as nossas emoções mais difíceis, como a raiva, a solidão, a ansiedade, nós podemos explorar outros aspectos, como por exemplo, o que falamos há pouco, o que é que você valoriza, ou ainda, o que verdadeiramente importa para você, na sua relação com você, com a sua vida, com as pessoas, com o mundo, com a sociedade, e que você não está conseguindo transformar em ações. O valor está na base de uma ação de compromisso. O contentamento nasce disso, porque os nossos sentimentos de tristeza e de solidão, eles não nascem apenas de fatores traumáticos do passado, isso tem algum significado, mas não apenas isto, porque também esses sentimentos, tristeza, solidão, resultam daquilo que nós valorizamos, o que é importante, aquilo que me traz, quando eu penso, contentamento, encantamento, isso me encanta, quando eu penso, mas não consigo transformar em atos, e aí fica um bloqueio, a tristeza pode nascer disso. Então, nós podemos entender que os indivíduos que enfatizam os valores, eles acreditam que as emoções são consequências desses valores que direcionam a nossa vida, suas vidas. Ainda de outro modo, amigo ouvinte, a ansiedade, a depressão, a raiva, esses sentimentos mais difíceis, podem nos ajudar a clarificar o que realmente importa. Não é apenas o que eu tenho de errado, o que eu estou fazendo de errado, ou o que há de errado em mim, o que foi que eu fiz ou deixei de fazer. Não, não é essa a pergunta a melhor, pelo menos, não é esta. Talvez pudéssemos perguntar, o que realmente importa para mim? O que é que me traz encantamento e que eu não consigo realizar? Então, os valores, como dizem os especialistas, ajudam a organizar o significado da ação e da experiência para ajudar cada um de nós a esclarecer o que realmente importa para cada um. E, com isso, eu consigo dar profundidade, substância, às dificuldades inevitáveis da vida. Então, quando eu me sinto deprimido ou triste, eu posso questionar os meus valores e que eu não estou conseguindo transformar em ações. Portanto, essa relação entre valores e emoções é da mais alta importância, porque as nossas emoções podem revelar aquilo que verdadeiramente importa. E, com isso, eu consigo rever os meus atos, as minhas escolhas, minhas decisões e, quem sabe, reconfigurar a minha vida. Esse é o momento de olharmos para isto. Eu encerro lembrando do grande ensinamento de Jesus. De que adianta ganhar o mundo e perder a si mesmo? Em outras palavras, de que adianta ceder as exigências de um mundo ou de uma sociedade focada na competição, no lucro, na mentira, muitas vezes, ser aplaudido dentro desse horizonte e me perder, me perder nos meus valores, na minha visão de mundo e na capacidade de sustentar, apesar das circunstâncias difíceis, os valores que dão sentido à minha vida, que podem ser virtudes, inclusive, convertendo tudo isto em ações transformadoras para mudar a minha vida e, aos poucos, mudar os cenários do mundo, trazendo alegria, satisfação, também não apenas para mim, mas para muitos que convivem comigo e, aos poucos, para uma sociedade inteira. Aqui nos despedimos, amigo ouvinte, desejando a você muita clareza em relação aos valores e muitas ações de compromisso, ações ancoradas nesses valores. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário Produção e apresentação Henrique Fernandes Legenda Adriana Zanotto Obrigado.